Cansada de viver com cólicas? Entenda como o mapeamento da endometriose pode revelar o que realmente está por detrás dessa dor. O mapeamento da endometriose, ele é indicado quando a gente pensa realmente no seu hipótese da endometriose. Através dos seus exames, a anamnese que nós fazemos, e através do exame físico, pelo toque vaginal. Frente a isso, é pedido o ultrassom, com preparo intestinal, ou mesmo uma ressonância. Esses dois exames, tanto a ressonância ou o ultrassom, a gente solicita que faça com radiologistas experientes, que analisem bem o seu caso, para assim nos dar um mapeamento. Quer dizer o quê? Onde de fato você tem endometriose? Para assim sabermos quando é necessário indicar a cirurgia ou quando não é necessário indicar a cirurgia. Eu quero te mostrar agora alguns exemplos desses. Vamos então a eles. Essa é uma imagem, uma foto, na verdade, e que o radiologista, através da ressonância, além do descritivo que ele faz, ele coloca para a gente a imagem e onde se tem a endometriose. Então a gente vê aqui o seu útero, ovários, tuba, aqui essa parte intestinal e tudo ao redor é a cavidade pélvica. Então o que a gente vê? Áreas de endometriose que a gente chama em toros uterino. Quer dizer, toda essa região atrás, retrocervical, ele coloca e denomina como toros uterino. Você veja que tem algumas, vamos chamar de estrias, alguns filetinhos aqui, fazendo com que esse ovário seja aderido. Quer dizer, ele não tem movimentação. Muitas vezes no seu laudo, o exame está escrito como ovários fixos. É isso, ele está fixo nessa área. Outro exemplo aqui, já de uma ressonância sem a imagem, é de um nódulozão. Esse é um nódulo de endometriose e aqui nessa região, há o acometimento, quer dizer, a compressão do nervo ciático. O nervo ciático, ele faz uma leve tortuosidade por compressão desse nódulo. Para mais dicas como essa, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Vamos a um outro caso. Aqui, o que a gente está vendo? Então, novamente, útero, intestino, tuba, ovário. O que são essas bolinhas vermelhas? São endometriomas. O que são esse monte de bolinha aqui no ovário? É a reserva ovariana dessa paciente. Então, apesar dela ter um endometrioma aqui em um dos ovários, a reserva ovariana dela é muito boa. O que a gente vê demais? Endometriose, tanto intestinal como em parede pélvica. Então, a endometriose intestinal aqui em intestino delgado, aqui em intestino grosso. Um acometimento de tuba, você veja, a tuba, ela até pintou. Essa tuba, ela está dilatadinha com comprometimento do bário. O nosso último caso, aqui já mostrando. Além do ovário já diminuído a sua reserva ovariana, quer dizer, como? Através dessas bolinhas menores, poucos folículos antrais, você vê um endometrioma muito grande. Quer dizer, o endometrioma está pegando quase todo o ovário. Junto com isso, lembra da endometriose em toroso uterino? Então, aquela endometriose que está em região retrocervical. Esse intestino, ele está sendo acometido. Então, isto aqui está grudado. É o que a gente chama de bloqueio de fundo de saco. E junto com ele, a gente tem um pouquinho aqui de adenomiose. Então, uma infiltração do endometrio para a musculatura do útero. Então, nós temos duas doenças aí existindo em conjunto. Frente a isso, você veja o quão é importante um mapeamento. Porque nele, nós vamos avaliar, desde sua reserva ovariana, através do exame de imagem, mas também laboratorial. E em conjunto, aonde está a sua endometriose. Se tem acometimento intestinal, em bexiga, em tuba. E aí sim, poder realizar um planejamento terapêutico cirúrgico. É o ideal. Cirurgia única, bem feita. A ressecção, quer dizer o quê? A exérise, a retirada completa de toda a lesão. Através, inicialmente, de sua história, muito bem colhida. De seu exame físico, muito bem feito. Do planejamento, do mapeamento, através dos exames laboratoriais. E a estratégia cirúrgica. Com tudo isso, e tendo uma abordagem multidisciplinar, você vai alcançar o seu tratamento completo. Me conta tudo! Compartilhe nos comentários sua experiência com esse tema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto